Vê se o senhor consegue me responder isso. Num trecho da carta da Monique, ela diz que o Jairo, o coronel, e o Jairo, o ex-namorado que chamam de Jairinho, comandavam muita coisa naquela região. O senhor sabe o que é essa coisa? O que eles comandavam na região? Doutor, agora vamos lá. Aí a gente tem que saber realmente o que dizer. Principalmente eu, como um coronel bombeiro, que sou nascido em Bangu, criado em Brasília e voltei para o Rio de Janeiro. Na realidade, você começar a dizer o que é que se comanda, o que se fala, o que se comanda, é muito complicado. Porque, na realidade, eu posso estar fazendo uma denúncia. O que eu posso estar te dizendo para o senhor é o seguinte, eles são poderosos. Isso não há dúvida. Poderosos politicamente, poderosos em uma série de situações. Não tenho a menor dúvida. Agora, dizer o que eles comandam, você quer que eu faça o quê? Eu não posso chegar aqui e dizer, ah, não, eles são donos disso ou são comandantes daquilo. Quer dizer, tudo o que eu falo aqui, amanhã e depois pode ser usado contra mim. A não ser que o senhor me garante o seguinte, o senhor pode falar o que você acha e você não vai sofrer nem qualquer tipo de... Na verdade, é o seguinte, uma coisa é eu afirmar, outra coisa é eu ouço dizer, mas não sei se é verdade. Então, quando eu digo para o senhor... Ouço dizer que eles são donos de Bangu, são donos da milita, são donos disso tudo, mas ele está aí, o senhor está fugindo da... Me perdoe. O senhor está, talvez, querendo me comprometer em alguma coisa. Eu não estou fugindo de nada. Olha só, o senhor está aí... O senhor também tem que falar o que ouviu dizer. O senhor tem que falar o que ouviu dizer. Então, a gente ouviu dizer exatamente isso que o senhor está falando aí. Só isso. Mas é a minha pergunta. É uma pergunta. Porque quando a sua... Minha excelência. Então, eu ouvi dizer que eles são donos de lá, são pessoas que comandam a região. Vê se preste atenção no que eu vou dizer. Dentro do aspecto, não sei se é milícia, se tem o controle da polícia militar, se não tem muitos amigos na PM, eu não sei, mas é o que dizem, tanto na política, quanto na questão, talvez, de milícia, não sei, eu ouvi dizer. Eu não posso afirmar, não conheço pessoalmente nenhum, nenhum outro. Eu conheço das campanhas políticas deles, conheço que são deputados, inclusive o coronel Jário voltou a ser deputado agora, nem suplente ele a mais, entendeu? Eu ouvi dizer. Agora, posso afirmar que são pessoas influentes e poderosas em Bangor, ponto. Como, por exemplo, um dono de uma MRV é uma poderosa, porque é uma empresa grande, como dono de uma empresa séria, como lojas americanas, é um homem poderoso, porque é uma empresa grande. Agora, você tem o poder correto, o poder emanado da licitude, e você tem o poder emanado do fato ilícito. Esse mérito, eu não quero entrar. Respondi ao doutor? Respondi, deixa eu só fazer uma pausa, porque o que eu quero aqui, na verdade, é que o senhor me dê o conhecimento que o senhor tem para que a gente busque, na verdade, o que aconteceu. Então, isso... Não, eu estou à disposição. Qualquer testemunha que preste depoimento, ele não vai prejudicar ou vai ajudar. Quem prejudica ou ajuda é quem praticou o fato. Então, as testemunhas vão tentar esclarecer. Quando, de acordo com o que ela fala, o acho, ela pode sair no estado do Rio de Janeiro e tomar um tiro no peito. Por isso que eu digo uma coisa que o senhor sabe e outra coisa que o senhor acha. Eu acho que ele não está dizendo o que sabe. Ele está dizendo que ele não quer falar o que ele acha, porque aqui não está em discussão o que ele acha. Mas ele já disse que ele ouviu que o senhor investiu. Vamos avançar aqui. Excelência, pela ordem. Pela ordem, doutor. A testemunha não está aqui para falar o que acha. Ela tem que falar o que sabe. O que eu ouvi dizer é do mesmo. O que acha, eu vou começar a achar várias coisas aqui também. Então, não pode ser... Doutor, em nenhum momento... Achar é uma coisa. Ouvir dizer ou ter... Doutor Braz. Sim, senhora. Em nenhum momento a testemunha se propôs a dizer o que acha. Como não, excelência? O promotor está... O promotor está conduzindo nessa direção, excelência. O promotor é que ele não vai... Que ele está pedindo eu quero que o senhor traga o que sabe. mas ele acabou de dizer que não sabe. O que ele ouviu dizer, ouvi dizer, não é saber, não. Ouvir dizer, você vai achar. Doutor Braz, olha só. De repente, talvez o senhor não esteja me ouvindo ou não esteja prestando atenção. Porque eu, em nenhum momento, falei o que você acha. O que o senhor ouviu dizer. É isso. Aí, se o senhor está escutando, é uma outra coisa. O senhor está falando que eu estou perguntando o que ele acha e eu não perguntei isso em nenhum momento, em nenhum minuto. Então, o senhor já pode... Pode pegar. Aí, não. Não, acho que ele não. Em nenhum momento perguntei quem acha o quê. O que que ouviu dizer. O que que ouviu dizer. Calma, doutor. O senhor está nervoso. Ô, coronel, novamente. Então, doutor, eu tomo o rivotril. Porque aqui não vai dar para o senhor ficar nervoso. Já está todo mundo nervoso aqui. Calma. O senhor não pode ficar gritando aqui, não. Calma. Isso não é desrespeito nenhum, doutor. As pessoas podem não prestar atenção. Bem, prossegue, doutor, por favor. Podia me arrumar uma água, por favor? Continuando, coronel. Isso. Eu estou bem calmo, tá, excelência? Eu não estou em problema nenhum em estar prestando todos os esclarecimentos que são necessários.